No Brasil, as origens históricas do Dia dos Pais datam de 1953, sendo que teve inicialmente uma associação ao Dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Em inúmeros países, a data é diferente. 19 de março, momento que se comemora o Dia de São José, esposo de Maria. Já na Rússia, por exemplo, quem diria, se prestigia no dia 23 de fevereiro, dia do defensor da pátria. Na verdade, datas não importam. O que vale mesmo e que deveria valer até hoje é o sentimento de amor, compreensão e obediência ao pai. No próximo domingo, faça uma reflexão. Você, como filho, no mínimo, obedece a seu pai? Obedece. Olho no olho. Se a resposta for sim, não precisa de presentes. O mimo é dispensável. Triste é que, principalmente nos dias atuais, existe uma inversão de valores. O rabo é que está abanando o cachorro. O pai é que tem que obedecer e se adaptar aos filhos. Não há presente nenhum em nenhum shopping que possa corrigir essa tristeza que aflige muitos pais.